Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. Hoje estou aqui com mais um produto da marca Pulse, e essa daqui não é caixa de som, você sempre acompanha aí e vê caixa de som da marca Pulse. Esse daqui é um fone de ouvido, é um Red Phone modelo Pulse Flow, e eu estou aqui com dois. Os dois são iguais, porém você consegue encontrar nessas duas cores, tanto o branco quanto o preto. Então a gente vai desembalar, bora ver aí as suas principais características. Para quem gosta de escutar suas músicas ali tranquilamente, para ninguém te atormentar e nem você atormentar os outros com aquele som alto, então bora aí conhecer mais um produto da Pulse, que arrasa na qualidade. Bom pessoal, olha, este daqui é o mais conhecido como Pulse Flow, também aqui ó, como PH394, Red Phone Bluetooth. Tchuf, caso você goste, ficando comigo até o final do vídeo, ou se você está procurando saber, viu a venda aí e está procurando saber para ver se vale a pena, vou falar tudo aí as suas principais características, vamos analisar a qualidade de áudio e no final vou dar o feedback aí para vocês o que eu achei, dando a minha opinião sincera. Outra coisa também, se caso você quiser comprar, o link para compra estará na descrição, eu consegui o cupom de desconto para vocês nesse site que está aí abaixo, que é o JEFFNAFEST 5% OFF. Este cupom de desconto em maiúsculo vai estar aqui também na tela e também vai estar aí escrito abaixo na descrição do vídeo. E qualquer coisa também, se você queira comprar qualquer outro produto neste site, este cupom vale para o site todo e também para estes fones de ouvido aqui, caso você goste, beleza? Dando o recado, bora conhecer aqui, vou falar as principais características que tem este modelo. Bom galera, as especificações técnicas são as seguintes, ele conta com Bluetooth 5.1, olha só que bacana, conector de recarga tipo C, mais atual, show de bola, a Pulse está aí renovando, né? Temos aí a tensão de entrada 5 volts, rádio de alcance 10 metros, isso vai depender muito dos obstáculos, né? Ela tem aqui dois drives de 40 milímetros com autonomia de até 12 horas. Imagina aí você escutando músicas durante 12 horas sem parar. Legal, e o tempo de recarga é até rápido, vai ali durante umas 1 hora e meia, 2 horas, vai depender muito da fonte que você for utilizar para poder recarregar a bateria. Ela tem aqui também acessibilidade de 105 decibéis, mais ou menos, tendo ali também um som estéreo com graves equilibrados, show de bola, ele é confortável e a conexão tipo C. Ele tem os hastes ajustáveis, onde você regula ali o tamanho da sua cabeça para poder ficar melhor, bem encaixado, né? Proporciona um maior conforto a todos, tendo alto-falante rotativos, que facilita a armazenagem, Bluetooth 5.1 com rápida conexão e sem interrupções, quando conectado ao seu smartphone ou tablet. Ele tem autonomia de até 12 horas, função hands-free, que dá para você atender e desligar chamadas através dos fones, e ele conta com a entrada auxiliar para você conectar diretamente com o cabo no seu smartphone, caso preferir. Porém, a gente vai ver aí que, se um exemplo, acabou a bateria dos headphones, e aí você quer escutar sem necessitar a bateria, você pode estar escutando diretamente conectado com o cabo no seu smartphone. Vamos ver aí se tem como. Então, galera, estou com as duas cores aqui, aí você vê qual que melhor te agrada na hora que você for adquirir, se é o branco ou se é o preto. Mas eu vou escolher aqui o branquinho, bora abrir ele aqui, vamos tirar da embalagem. Aqui na lateral ainda tem escrito aqui, ideal para quem procura som de qualidade. Muito bem. Aqui já temos o Red Phone, bora ver o que vem mais. Temos aqui um guia rápido, mostrando aí as suas principais características, mostrando os botões de comando. Eu vou dar uma olhadinha aqui no final para dar o feedback para vocês e mostrar tudo bem detalhado. Aqui temos o cabo de recarregamento também. Olha lá, no tipo C. Muito bem, Pulse. Isso aí. E aqui temos os fones. Cara, ele é bem bonitinho pelo que eu estou vendo aqui. Bem compacto, né? Olha só. Nas laterais temos aí a escrita Pulse, a logomarca, né? Aqui na outra lateral também. Olha lá como ele é ajustável. Muito bem, né? Ele é também, galera, não é aquela concha grande, que às vezes tem umas que chega praticamente tampa a cabeça inteira. Ela tem uma concha menor, pequena, mais compacta. Ela é ajustável também dessa forma, olha só. Aqui acima temos um acolchoadinho aqui também, para ficar mais confortável na cabeça. Aqui ele é bem ajustável. E nessa parte aqui ele é em metal. E aqui na parte de dentro em plástico. Os dois aí ao mesmo tempo. Aqui também você consegue ajustar. O tamanho máximo dele é esse daqui, galera. Fica bem grandão. Tanto que, ó, vou deixar aqui no menor. Vou colocar na minha cabeça. Aí já fica pequeno. Porém, eu vou precisar ajustar aqui um pouquinho nessa lateral aqui também. Aqui também. Agora só. Agora ficou confortável. Ficou bem justo. É isso aí. Galera, o tamanho dele é praticamente do tamanho de uma orelha padrão. Como dá para perceber aí, ó. Ele não incomoda. É confortável. Tem uma espuminha confortável também. Bem fofinha. Mas olha aí, galera. Ele é um tamanho, assim, digamos que razoável, que não chama tanto a atenção, assim, porque eu já fiz análise aí de alguns que são bem maiores. Então, tem gente que tem vergonha ou fica tímido ali, às vezes, de utilizar por ser tão grande, né? Então, esse daqui, o legal é que ele é um tamanho bem bacaninha, né? Bom, então, aqui nas laterais temos aqui alguns botões de comando, entrada auxiliar, alguns microfones também para poder fazer a captura aí da chamada, né? Então, galera, olha, agora eu vou conectar aqui no meu smartphone, vou escutar algumas músicas durante aí uns 25 minutos a 30 para analisar a qualidade sonora. Bora ver se tem um bom equilíbrio de áudio, uns agudos cristalinos, digamos assim, ou então uns graves bacana. Então, fazendo assim, vou dar uma passada no manual também e ver aqui os botões de tomando para falar tudo bem detalhado para vocês. Já volto. Muito bem, pessoal. Vamos aí para o feedback final, né? Olha só. Está em 70% do volume. Um dos pontos positivos que eu já posso falar para vocês aí desde o começo é a sua potência. É um fone de ouvido, galera, que eu esperava um pouco menos, sinceramente, antes mesmo de fazer a análise, mas me surpreendeu positivamente, tendo ali uma qualidade sonora até bacana. O que mais surpreende nele é os graves. Tem uma batida impactante, um grave até extenso e o que talvez eu poderia melhorar aqui seria mais na parte dos médios e seria um pouco mais nos subgraves. Não que não tenha, está ok, mas se fosse para melhorar, o que você melhoraria nele seria essa parte. Mas até surpreendeu, posso te dizer, na parte da qualidade sonora e se destacando um pouco mais aí nos graves, assim mesmo como está escrito aqui, com o som estéreo. graves e equilibrados. Realmente ele tem, se for analisar no geral, ele tem um som equilibrado, mas isso aí vai depender muito mais de gosto, galera. Essa é a minha opinião. Tem uma potência bem alta, para quem gosta de fones altos, né, esse daqui ele é bem, tem uma potência que é, digamos, considerável. Eu mostrei aqui para vocês em 70%, assim, tirando ele assim, você já consegue escutar a música que está tocando. Em 100% você entende ali, digamos, que perfeitamente a letra que está passando, a música que está tocando, você consegue escutar bem bacana. Você é fora e longe, distante dele, só para você ter uma noção aí da potência que ele tem. Na parte do acabamento, olhando aqui em geral, também está ok. É um acabamento muito bem encaixado, básico. Não é um plástico, digamos ali, de qualidade, um plástico premium, mas também se fosse, é óbvio que não ia custar esse preço aí, que é na faixa de 170, 180, vai depender muito também do desconto. Tem o cupom que eu deixei aí para vocês, vai sair na faixa de 170, 160 reais. Então, galera, no geral eu achei bacana, fazendo os testes aqui com ele, na questão aqui das funções, dos botões de comando, ele tem três. O do meio é o botão liga e desliga, você aperta por três segundos, ele liga, aperta por três segundos, ele desliga. Se você quiser dar play ou pause, você dá apenas um toque, no botão liga e desliga, ele dá pause, se você dá outro toque, ele dá play. Nos botões de mais e menos, para você aumentar o volume, você vai apertar e segurar, e no botão de menos, para diminuir, você vai apertar e segurar. Para avançar, você dá um toque, que aí ele vai, avança, se você quiser voltar a música, você vai no botão de menos, que ele vai e volta a música, ele vai retroceder a música. Temos aí alguns microfones, né, de captação para voz, aqui a entrada auxiliar e aqui a entrada de recarregamento da bateria, o tipo C, que eu achei um ponto positivo também, ainda bem que não é o micro USB, né. Mas, galera, no geral é bacaninha, ele não tem o modo jogo para quem gosta de jogar, é um fone, digamos que básico, para quem procura um produto com boa qualidade sonora, que seja compacto, que seja bonitinho e que seja confortável também, eu achei bacana, eu gostei, e se caso você gostou também, o link para compra estará na descrição. Tendo aí também bateria de 12 horas, né, outro detalhe que eu já estava me esquecendo é a parte aí do auxiliar, ele não vem cabo auxiliar, como vocês perceberam aí, se caso você quiser conectar, você terá que comprar um cabo auxiliar aí à parte, para conectar e você utilizar. E para utilizar, infelizmente, vai precisar aí da bateria interna. Outra coisa também, ele tem o LED indicador aqui, que quando você coloca para carregar, ele aparece na cor vermelha e quando ele está ligado, aparece na cor azul. Então, galera, estes são os fones de ouvido aí, ó, o Pulse Flow, que sinceramente, me surpreendeu as minhas expectativas aí, eu esperava um pouco menos, ainda mais se tratando do preço, então me surpreendeu aí, digamos que positivamente. Se caso você gostou, o link para compra estará na descrição, juntamente aí com o cupom de desconto. Tem aqui também na cor preta, eu tirei aí da embalagem para vocês verem aí também, ó, olha só. Então, você vê a que melhor te agrada. Esse daqui, digamos que é um básico que não chama, chama menos atenção do que o branco na hora que você está utilizando. Por mais que ele é pequeno, que ele é compacto, o preto acaba chamando menos atenção. Mas se você gostou do branco, ó, os links para compra estará na descrição. Outra coisa também é que o cupom também serve para todo o site aí, ó, da Fest, vai estar aqui abaixo, tudo bem separadinho, beleza? Obrigado por ter ficado até agora, espero ter ajudado você aí de alguma forma. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações. Valeu, um forte abraço e até a próxima!